E aí galera, beleza de nota com vocês? Com mais um vídeo estamos aqui e hoje nós vamos descobrir o que tem na porta secreta na casa do Trevor, que é aquele trailer lá em Paletobé, sei lá, como é que chama isso? Caraca, eu fiz vídeo antes do Sandro, eu ia falar Sanfiero, mas não é. Mas enfim, galera, vocês estão ligados que até na casa do Michael tem portas ali que não abrem, no trailer o Trevor também tem, e na... também tem na casa do Franklin, vamos ver a do Trevor, vou dar play aqui e vamos descobrir o que tem. Nossa, estou escutando barulho de violão, é no vídeo isso? Aí no vídeo, tem uma musiquinha, tem umas propagandas também, pera aí. Oh, estou tentando... Estou tentando... Tirar aqui pelo OBS, não dá, tem que ser pelo YouTube. Tá aí, o cara começa com... Ué, ué. Para o... Virou Fortnite ali, mano? Provavelmente... Opa! O que aconteceu? Tá lá! O tubarãozinho da Band! Pegando uma treta entre o motorista e o Los Santos. Olha que deu da tela. Põe na tela! Baixar um pouco aqui o som. Pô, eu não sei se isso tem algum... Pera aí. Olha, eu acho que isso aqui tem alguma coisa a ver com o que aconteceu na casa do Trevor. Ó, agora o Franklin tá indo lá, ó. O Franklin tá indo lá. Eu acho que ele pegou alguma coisa que tem alguma coisa a ver com o que tem... Olha lá, essa é a porta, ó. Aquela ali que é a porta. Quem nunca tentou entrar? Ó, quem nunca tentou entrar, hein? Nem que ele fosse com... Com os bugzinhos. Rossani... E entrando. Então aquela ali é a porta secreta... Da casa do... Do Trevor. Ó, os caras vão matar o... Esse gás aí vai matar o Ron, mano. Vai passar o Ron esse gás aí. Ué, não morreu. Ué! Vai, irmão! Entra nessa porta aí, vai ver? Hora de ficar engoçando aí. Vai, vai. Fechada. Fechada, hein? Ué, vai trocar? Vai trocar pro Trevor? Trocou pro Michael. Será que é o Michael que vai entrar? Michael conhece muito bem o Trevor, hein? Bom, viu aí? Vimos aí um início aí com o Franklin. O cara foi lá, mas... Aparentemente a porta tá fechada. Ai, que imbecil. Tá lendo pro traseirão da empregada. Meu Deus. Tá, ó. E agora... Tá, ó. Vai... Agora ele tá indo com... Com o... Com o... Ah, o Franklin tá ali. Será que o Franklin ligou pra ele? Com o Michael? Ei, Mike. Você tá falando com mim ou o que? Vamos ter uma bebida? Ah, não. Não agora. Como você deseja, cara. Vamo lá, hein? Fechada também? Tá fechada e tal. O cara tá dizendo ali. No clip inside. Agora ele vai usar uma câmera pra olhar. Ah. Aparentemente... É um... Opa. É um quarto. Tá meio mistério, né? Um ar de mistério. Tá, não dá pra ver nada, mano. Olha, o Trevor tá lá dentro, velho. E aí? Você? Todo esse tempo aparte e agora nós nos pôrmos em uma outra na rua. Quer tomar uma bebida, cabelo? Ok. Então você nos dá um carro. o pai chamou para tomar um drink o rapaz é que vai entrar e aí e aí voltou à noite voltou à noite ela entre no secret romper aí caraca tá vendo ali embaixo ó vou voltar em ó ali a mensagem é entre em trevor secret rom caraca porta abriu galera olha isso que absurdo o caraca é a mãe dele velho caraca o pai do trevor naquela foto trevor diário do trevor caraca ele pegou o diário do trevor caraca a mãe dele tá lá velho que loucura rapaz e aqui tem mais alguma coisa aparentemente não vou jogar dardo tal dá uma pulada aqui sabe que ele vai voltar lá na casa ok é isso mesmo caraca o quarto a sala secreta do trevor simplesmente tá lá a mãe dele morta e loucura em bom espero que vocês tenham gostado galera se gostou clicando gostei compartilha se inscreve no canal inclusive tem até um vídeo meu você entra na na casa do Michael e escuta um barulho de chuveiro uma pessoa tomando banho e aí você tenta procurar onde tá e tem aquelas portas fechadas dá uma olhada no vídeo aí tá aí no vídeo do canal beleza até a próxima fui